Então, pessoal, primeiro nós vamos fazer o enfeite da árvore de Natal. Você vai pegar esse tecido aqui, ou qualquer outro tecido que você tiver na sua casa, você pode utilizar também. Eu vou utilizar esse aqui, que é tecido juta. Pode ser esse tecido também. Você vai pegar a bolinha, vai colocar aqui no meio e vai amarrar com o próprio fiozinho do tecido. Você vai pegar um fiozinho desse mesmo tecido e vai colar assim as duas pontinhas aqui dentro, olha. Dá um pinguinho de cola quente, junta as pontinhas e deixa aqui dentro assim. E vai ficar assim, está vendo? Para poder pendurar. Aí, aqui dentro, você cola. Essas pontinhas podem ficar para fora. E aqui, você cola um lacinho. Aqui, você cola um lacinho. Está prontinho para pendurar na sua árvore de Natal. Você vai precisar de um pedaço de rolo de papel laminado ou pode ser rolo de papel gênico também. Você pega um pedaço do tecido, daquele mesmo tecido que eu fiz o enfeite da árvore de Natal e vamos lá. Você vai colar ele aqui. Aqui em volta, você vai passar uma fita. Tem essa rendinha, mas pode ser qualquer outra fita que você tiver aí na sua casa. Fita de cetim também dá, vai ficar ótimo. Para poder enfeitar mesmo. E agora é só colar aqui um lacinho que é para poder enfeitar. O laço que você tiver na sua casa também, tá? Ou você pode fazer igual eu fiz com essa fita de cetim ou você pode comprar também. Ficaram assim, pessoal, olha. Um enfeite super simples e um porta talher ou guardanapo super fácil de fazer. Se vocês gostaram, deixe seu like, comente e inscreva-se no canal. E não esqueça, pessoal, de ativar o sininho de notificações para receber novos vídeos. Beijos, tchau. Beijos, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.